Bom dia, chefe Aqui não tá marcando mais nada Olha o problema da moto Quando conta pra pegar Ontem ela pegou e hoje foi empurrada E a bateria tá... Domingo eu voltei com a bateria ali Ó, vou adorando Pode ser ou não? Mas como é o problema da moto? Ela não pega ou não? Como é? Ela não quer pegar, ó Não liga na partida, né? É, não aceita nada também Que é uma Fan 125, né? E aí eu não sei Ela é dormir quanto? Dormir 9 Dormir 9 Pega bem o multímetro aí que nós vem Aqui nós tem que ver Porque o neutro não tá acendendo, né? Tá acendendo, tá? O neutro aqui Aqui? Aqui acende Repara se ela tá em neutro e repara O ponteiro aqui não mata Que tá marcando mais nada Ele tá aí e pronto Sim, mas aqui você tá querendo ajeitar pra ela fazer Pra ela contar a velocidade E também pra ela acender aqui o neutro pra ela pegar na partida, né? É, pra ela pegar na partida Pois é Aqui uma coisa não tem nada a ver com a outra aqui, ó Tem não, né? Entendeu? Nós vamos aqui ajeitar primeiro a questão da partida E Vai reparar se ela acende o neutro pra nós tentar descobrir qual o problema dela Pega lá o multímetro lá pra nós ver se essa bateria tem carro Eu vou ali e depois eu vou pegar aqui, viu? Tá Tá bom Na hora, chefe, beleza Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sampaio Motos Galera, como vocês viram aí O cliente chegou nessa motinha aqui Pra gente poder colocar ela pra pegar na partida Uma fãzinha 125 E eu não sei qual o problema dela Vou tentar descobrir aqui junto com vocês É A gente tá aqui com o multímetro Colocamos aqui na escala de 20 volts Nós vamos ver Qual a carga dessa bateria Vou colocar aqui o multímetro aqui Ó Tá com a carga perfeita galera 13 volts 13 volts E não tá acendendo Nada Ó Segura bem aqui o celular aqui Então galera A princípio aqui a gente vai Observar aqui o Fusivo, né? Pode ser que esse fusivo principal aqui Esteja queimado O fusivo do relé de partida Tô Tão apertado E O fusivo tá perfeito Não tá queimado Não tá queimado Tem bastante Bastante Como é que chama isso aqui Borra Tipo Oxidação Oxidação dos fios, né? Pode ser que isso também atrapalha aí Olha aqui os outros dois fusivos que tem aqui também Ó Aparentemente nenhum tá queimado também Será que o problema dessa moto é o contato Assim Vamos testar bem aqui galera Uma coisinha bem simples Esse fio Verde Coro extremo vermelho Que é o fio do neutro Vamos testar aqui se ele tá Se ele tá normal Se ele tá quebrado aqui o interruptor Do neutro Ó Vou colocar aqui a Ponta de prova do multímetro aqui Vermelho no polo positivo Aí eu venho aqui com a ponta de prova negativa Vou colocar aqui ó Na socketzinha que vem do estator Aliás que vem do interruptor do neutro Que é esse fiozinho aqui ó É só um fio Quando eu conectar aqui Que ele é um negativo certo Quando a moto tá em neutro Esse fio ele é um negativo Então tem que dar a mesma carga Que tá dando aqui na bateria ó Ó Deixa eu conectar aqui que soltou aqui Tá conectado aí ó Vou triscar aqui na bateria ó Tá aí ó 13 volts Então quando eu conectar aqui Tem que também dar os 13 volts Se não der Porque o problema tá no interruptor do neutro E olha só Não tá dando Então isso aqui é a fonte Tem que sair primeiro daqui Pra gente sair testando outras coisas aí Na instalação da moto Beleza? Agora eu e essa moto era nele Detolhou a moto Eu te juro a moto era nele Tu não viu não Rodei o pneu da moto Eu mostrei o pneu rodando E agora o pneu da moto entrou em baixo Eu vou te falar Parece brincadeira né Eu vou colocar ali Vamos colocar ali neutro aqui galera Não pode não Acendeu Tu viu Tu viu na hora que a roda aí não viu E galera O negócio é sério Tá vendo aí ó Olha só Não sei como aí a moto entrou macho aí Porque eu mostrei a roda girando Tu viu Que a moto tá em neutro Não empurrei a moto dali até aqui Pois é Às vezes pode ser que o A marchazinha ficou só um pouquinho Não entrou direitinho a ela Por isso não tava acendendo o neutro Então tá aí ó Tá mostrando a carga da bateria Espera aí Não deixa agora não E a carga deu uma caída Zinha ó Tava em 13 agora só tá em 11.60 Tudo Então aqui a gente já vê que Que o sistema do Da saída aqui do interruptor do neutro Tá normal Beleza Aí Consequentemente A luzinha do neutro Acendeu Beleza Agora a gente vai ver se a moto tá pegando a partida Aí a moto pegando normal Como é que o homem chegou aqui no prego com essa moto Segura bem que sim pra não ir ver se ela tá gerando carro com a bateria Não 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 Tá gerando 100% não A carga dela tá um pouco lenta Não Não Me encabulei que agora a moto tá pegando normal Tem que esperar o velho da moto chegar aí pra nós perguntar ele O que que tá acontecendo Se a moto tava assim ou não né galera Que estranho Mas Tudo pode acontecer né Desligar aqui Desligar aqui e vou esperar ele aparecer aí pra gente perguntar ele Então galera enquanto o dono da moto não chega Pra gente ver essa questão da parte daí pra gente entender o que que tá acontecendo aí Se a moto tava pegando ou não É A gente vai tá olhando aqui Por que que o velocímetro dela não tá marcando ó Foi outra coisa que ele falou né Aí eu suspendi aqui um pouquinho a roda ó A gente gira ela ó E o velocímetrozinho ó Nem mexe o ponteiro Então aqui pode ser Duas coisas do efeito Aliás pode ser três coisas Pode ser o problema no velocímetro Muito difícil isso acontecer Mas as vezes acontece Pode ser o problema no cabo do velocímetro Beleza isso é o que mais acontece E pode também ser As engrenagens Do velocímetro Estragada Então aqui eu vou tirar O cabo de velocímetro Pra me conferir aqui O que acontece Eu vou Girar A roda E a engrenagem lá dentro tem que girar ó Ó Tá vendo lá ela girando ó Então tá mostrando que as engrenagens Do velocímetro tá Girando normal O problema não tá nas engrenagens Agora a gente vai observar O cabo Vou tá girando ele aqui ó Quando eu girar ele aqui Aqui em cima tem que girar ó Isso é se ele não tiver quebrado né Vou tá girando lá ó E o velocímetro ó Não sobe de jeito nenhum ó Então o que acontece galera E aí chefe? Esse cabo aqui deve tá quebrado ó Vou tá puxando ele aqui Tá aí o problema Dá sim chefe Já 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 não estica a corrente aí Então tá aqui galera o problema ó Cabo de velocímetro quebrado Aí como ele tá quebrado aqui eu vou colocar o pedaço dele lá ó Tá vendo aí? Só pra confirmar com vocês ó Ele vai girar ó Na hora que eu começar a rodar a roda ó Ó Entende aí? Efeito simples Só o cabo de velocímetro Então galera Trocamos aqui o cabo do velocímetro Coloquei aqui um novo Gira a roda aí Pedro Vamos ver se vai marcar aqui direitinho em cima Agora sim galera ó Só o filé Problema do velocímetro Resolvido Chefe vem cá Me diga uma coisa Essa moto aqui Ela já foi resolvida o problema Gira aqui Pedro Velocímetro ó Você disse que não tava contando né? Foi só o cabo ó Já tá resolvido viu? Aí a outra coisa você disse que ela não tava pegando Na partida É Não é isso? O neutro dela tava acendendo antes Tá Tava acendendo né? Tá Aí ela não tava pegando aqui na partida Se apertar ela morria É Como foi que você veio pra oficina hoje? Não foi que eu rindo? É Você colocou ela pegar no empurrão? Eu empurrei Aí ela pegou no empurrão? Foi E essa bateria aqui tá quanto tempo você colocou ela? Essa bateria aí eu tava movendo com Eu tô fazendo aqui um cabo com dois meses né? Dois meses não? Tá não? Tá com dois meses né? Tá com dois meses né? Tá com dois meses não né? Acho que não tá com dois meses ainda não Foi com o menino que trouxe também Tá piracuru Pronto O que acontece? A moto tá pegando ó Normal É Esse problema que ela deu aqui Ela começou de ontem pra hoje ou já tava com muitos dias? De ontem pra hoje Só Aqui é que ela pintava Mas de ontem pra hoje foi que ela ruidou mesmo De ontem pra hoje É Então Vem cá Pedro Essa moto aqui com certeza ela deve estar com algum problema Que ela não tá gerando carga pra bateria 100% Aí pelo Aí pelo fato dela não tá gerando A moto chegou até o ponto que ela morreu Morreu e não pegou mais na partida e foi obrigada você colocar ela no empurrão Ela pegou Então nós tem que resolver Pra ela pegar E voltar a carregar a bateria entendeu? Acho que o problema dela tá só nisso Pra resolver o problema dela O que acontece? Aqui eu já deixei já esse fio aqui ó Pra nós testar Se o estator dela tá gerando carga 100% Pra nós ver E fazer um check-up completo né Pode ser que esse problema seja o estator Pode ser que o problema seja a própria bateria Pode ser que seja o relé Muito difícil O relé Mas às vezes é Pode ser também o O retificador dela que fica aqui abaixo do tanque Então primeiro a gente vai testar aqui o O estator dela Já deixei a moto perto Muito pertinho Esse fio aqui já conectado aqui ó Pra facilitar A soquete tá desligada aqui do estator ó A gente tá ligando aqui apenas o fio Azul Com listra amarela Que é o fio da Bobina de impulso Pra moto pegar Não vai acender nada no painel Beleza? Aliás vai acender porque tá conectado aqui Mas não vai ligar o farol nem nada Porque essa soquete aqui tá desligada Beleza? Aí aqui a gente coloca o multímetro na escala de 200V Corrente alternada Se a moto tiver gerando carga normal aqui Tem que dar na faixa de 130V 140V Beleza? Vamos dar na parte dela aqui A outra garra do multímetro tá conectado aqui no colo negativo da bateria ó Poderia ser em qualquer lugar Sendo terra tudo daria certo Como vocês puderam ver chegou a 138V Então esse estator aqui Ele tá em perfeito estado Não tem nenhum problema aqui na parte do magneto Estator Tá tudo ok Então galera Agora a gente vai estar observando Se essa bateria tá normal Beleza? Eu já vi muita bateria nova Que ela não recebe a carga normal que vem do estator né Então as vezes pode ser que o problema esteja na bateria Então antes da gente testar relé de partida Testar retificador A gente vai estar observando isso Essa moto ela é bem conservada A gente vê que o chicote dela ó Não tem nenhuma gambiarra É todo inteirinho Todo bacaninha Beleza? Então Vamos tá tirando a dúvida aqui quanto a essa bateria E um teste bem simples que eu sempre eu faço Que é zoada direto viu galera É o seguinte Ó Eu conecto aqui o meu carregador Meu carregadorzinho aqui é simplesinho e tudo Então o que acontece Quando Eu conecto O meu carregador na bateria Se a bateria estiver normal Quando eu ligar o carregador a bateria tem que dar Segura bem aqui o multímetro A bateria tem que dar 14V 14,5V Quando eu ligar o carregador Beleza? Então segura aí Ó Já deixei a garra do multímetro ligado aqui Da bateria no polo positivo E a garra do multímetro Do carregador aqui ó Vamos ligar no polo negativo ó Observa aqui uma coisa comigo aqui Ó Tão vendo aí galera que mesmo com o carregador ligado Ela tem uma lerdezinha para chegar em 14V ó Aqui a carga rápida ó Ó Agora que chegou em 14V Agora imagine a moto funcionando A lerdeza que não é para ela chegar em 14V Então essa bateria aqui ela pode ser que ela esteja com problema Que ela está com a carga lenta Ela não está recebendo a carga rápida Então Mas vamos deixar ela carregar aqui Por alguns minutos Para ver se ela atinge pelo menos uns 14,20V Beleza? Que consequentemente Quando a gente acelera a moto Talvez vá chegar nos 14V mais rápido Porque a carga da bateria vai estar cheia Entendeu? É mais ou menos nesse sistema aí Que funciona a parada aí Ó Aqui ela congelou ó Agora que ela veio passar de 14 ó 14,6V 14,7V Então é isso aí Vamos esperar ela carregar aqui um pouco Então galera Aqui a gente esperou a bateria pegar uma carga Ó Agora ela chegou em 15, 15,70V Segura aqui Agora eu vou desconectar o carregador Da moto Ó Aí a gente vai fazer aquele mesmo teste Pra ver se ela vai gerar a carga Ela vai chegar nos 14V Que essa moto aqui ela gera a carga muito rápido Beleza? Então vamos funcionar ela aqui É... A gente vai pegar uns 15,40V Era que esta a carga aqui que ela paga inz rather Seguir é, brincar... É... Que está aí... É... 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 Desliga a moto aí. Então, como vocês puderam ver, a moto chegou em 14 volts, que era a nossa meta, né? Porque a moto tem que gerar 14 volts para ela ficar alimentando sempre a bateria 100%. Mas com uma pequena dificuldade, essa dificuldade está justamente por causa dessa bateria aqui. Pode ser que com o tempo, quanto mais ande na moto, mais a moto vai gerando carga e mais a bateria vai ficando mais alimentada. Beleza? Então, aqui essa moto, praticamente a gente sabe que ela não tinha nenhum problema na parte elétrica dela. Era apenas uma falta mesmo de aumentar um pouco a carga da bateria. E isso veio por intermédio do carregador aqui. Beleza? Essa moto aqui, ela roda todo dia? Não. Ela fica parada? Fica? Fica. Parada que tempo assim? Uma semana, dois... Não, ela anda dia sim, dia não. Mas anda praticamente um dia sim, um dia não está andando, né? Uhum. Então, de qualquer forma, ela está sendo sempre alimentada. Agora aqui é o seguinte, pode ser que essa bateria aqui, ela esteja vindo com defeito de fago. Entendeu? Por causa dela não estar, tipo assim, querendo aceitar a carga total. A não ser que, pode ser que com o tempo ela vá andando e a moto vai normalizando e depois vai ficando 100%. Só vai dar pra saber com o tempo. Mas aqui eu acho que já está tudo resolvido. A moto está pegando normal na partida e está gerando a carga 100%. Beleza? 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 Beleza?